A nossa convicção desse investimento, tanto em tecnologia quanto em treinamento, está diretamente ligado com a nossa crença. Nós não conseguimos, dentro da companhia, imaginar um mercado sem corretor de seguro, sem essa venda consultiva. Isso é uma convicção da companhia. Nós acreditamos no corretor no curto, no médio, no longuíssimo prazo, nos mais amplos horizontes. Não conseguimos enxergar uma venda sem o corretor de seguro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma